O Brasil é um adentro, vai lá. Queria, por coincidência, foi um escritor, o João Guimarães Rosa, que foi o chefe da divisão de fronteiras do Itamaraty, uma época. E por falar nesse assunto de fronteiras, porosidades e autonomia, há um dado novo, quer dizer, realmente eu acho que as fronteiras ficaram diluídas até por uma ação internacional do narcotráfico. Quer dizer, no momento as Forças Armadas Brasileiras aparentemente não têm o controle desse fluxo de tráfico que é hoje uma coisa, o PCC hoje tem uma conexão internacional. Quer dizer, é preciso que o Exército, as Forças Armadas, não sei o que você acha, entre na Amazônia com a percepção dessa coisa que a fronteira patriótica não existe e aqui é preciso fazer alguma coisa de muito concreto contra os grileiros, os mineradores ilegais e essa coisa do narcotráfico. Você concorda? Olha, eu acho que são duas coisas diferentes. Quer dizer, eu acho que o Exército Brasileiro, começado o General Rondon, tem um papel fundamental dentro do território, mas o Exército, o que controlou a fronteira é a Polícia Federal. Quer dizer, você usar o Exército para atividade interna em relação à população é sempre complicado. Segunda coisa, a questão da soberania nacional não é no Brasil, o mundo inteiro, porque todo mundo viaja, vai todo mundo, tem imigrante, tem avião, as conexões do mundo são outras. Então você não pode imaginar que o Brasil é uma coisa isolada, a Amazônia é uma coisa isolada como era no século XIX. Não é, em 1991 eu pus o Davi Kopenhauer, a capa da revista da Folha. Ele tinha um computador em casa, com energia solar. Então as conexões do mundo são outras, os povos originários, o Ailton Krenak escreve em português, em bom português para todo mundo entender. A cultura trafega em outras direções. As conexões do mundo têm outra natureza e as conexões naturais são globais. Então, isto é que falta, o pensamento estratégico brasileiro e da nação brasileira é pouco adequado à situação que o mundo está fazendo, embora isso favoreça o Brasil. As pessoas estão se dispondo pouco a pensar que isso é uma grande chance para a vida brasileira. Chance de renda, emprego, distribuição de renda, emprego para os pobres, novas alocações, trazer capital de fora, enfim, reinserir o Brasil no mundo. Perfeito.